O leopardo é um predador versátil que é capaz de capturar muitas espécies de animais, incluindo antílopes, primatas, roedores, pássaros e répteis. Sua dieta varia dependendo do habitat em que vive e da disponibilidade de presas na área. Além da subespécie do leopardo em questão. Esses felinos são animais ágeis e poderosos, capazes de correr em alta velocidade e saltar grandes distâncias para capturar suas presas. Além de suas habilidades físicas, os leopardos também possuem um comportamento astuto e adaptável que lhes permite explorar oportunidades de caça. Porém, mesmo com todas essas habilidades, o leopardo pode acabar atacando um animal no qual não pode matar. Assim como no caso a seguir, onde um leopardo das neves atacou um animal errado que não se entregou e lutou por sua vida. Essas imagens incríveis mostram o momento em que um leopardo das neves foi visto atacando um jumento selvagem na Ásia. O leopardo fica pendurado no pescoço do jumento tentando derrubá-lo. Em certo momento, o jumento até cai, mas se levanta novamente. A batalha foi longa. E depois de vários minutos, acabou as forças do leopardo e ele precisou soltar o jumento. Mas o jumento estava com raiva e ainda deu uma carreira no leopardo. Dessa vez, esse leopardo se deu mal ao atacar esse jumento, que não morreu e ainda quase acerta o felino com suas pisadas. O que é isso? O que é isso?